Oi gente, tudo bom? Eu postei vários vídeos essa semana enlouquecidamente e num dos comentários uma das meninas perguntou do meu cílio daí eu lembrei que tinham perguntado também, acho que em outro vídeo já daí eu resolvi criar uma coisa rapidinho pra vocês tô atrasada pra sair, mas tô aqui eu tô com a maquiagem feita vocês sabem que eu não faço nada demais, né? e não reparem no meu delineado torto agora todo mundo vai reparar, como sempre e eu vim mostrar pra vocês meu cílio como é que ele é vou tentar mostrar que eu sei que o delineador apaga, tipo, ele, né? ó meu cílio já é bastante, ó, assim, vamos assim tá branquicentinho ah, perdeu o foco, maravilha é... e o rímel que eu uso, eu já usei vários eu usava bastante daqueles da Maybelline e o que eu tô usando agora esse é da Eudora e eu amei ele, eu gostei do aplicador dele e eu achei o valor muito bom então eu acho que vou continuar usando esse e eu sempre uso um negocinho desse, Curvex eu uso qualquer um também, barateza, simples e eu vou mostrar pra vocês eu aplico, tipo, umas duas, três camadas mas nada de secador, de ficar pendurado ao contrário de macumba eu só aplico costumo me sujar toda mas eu vou mostrar pra vocês do mesmo jeito só porque perguntaram vai ficar um vídeo rapidinho mostrando meus cílios, tá? qual que é o lado do zoom? aqui vou tentar fazer de lado espero que apareça esse tipo da unha e o ótimo vai ser a minha cara nesse vídeo vocês viram que não faz nada demais, né? o meu problema uma coisa errada mas que eu admito que eu faço é que eu não tiro a maquiagem hoje eu tô sem nada porque eu lavei o cabelo então saiu tudo mas, normalmente tem um restinho de rímel e isso já dá uma dobradinha e já segura o cílio lá em cima, né? agora vai ser bonito por causa da cara que eu, pelo menos, faço uma cara ridícula quando eu tô passando rímel tem um pelinho que tá vindo vocês tão ouvindo essa respiração? é a Lola tentando subir no sofá? esse é meu celular vamos deixar de Hornet é um mil e cem RRT também deve ser o Ale e ele não vai desistir vocês vão ter que ficar ouvindo ele em seguida mesmo e agora que eu vi que o cílio não tá aparecendo no vídeo pelo menos vocês tão curtindo uma musiquinha boa eu gosto de ir separando eles o máximo que eu consigo já com o negocinho porque eu não gosto daquele negócio pata de aranha então, olha primeira aplicação tá? aí eu passo embaixo também porque eu passo sempre lápis branco dentro eu tô passando, na verdade aquele jumbo da NYX, sabe? então eu passo sempre rímel embaixo também porque normalmente eu sujo o cílio com o lápis tá? vou pro outro lado normalmente eu não não tenho nem muito cuidado de deixar secar eu às vezes já volto no mesmo lado e tal não tem muita magia e mistério os fiozinhos eu tô vendo minha cara de monga e não tô cuidando com o cílio no vídeo mas eu espero que esteja ajudando pra ver eu consigo ver que tá pegando a minha mão tem cílios aqui do canto que são mais compridos eu não consigo nem passar neles direito porque eles daí sujam tudo na lateral do olho, sabe? ó a cara idiota e mesmo sabendo que eu tô gravando pra vocês eu não consigo não fazer é o mais incrível então com uma aplicação aqui, ó tem uma pelota aqui que eu tô vendo não gosto que fique pelota já me sujei, normal não gosto que fique pelota e nem que o cílio fique embolado e eu passo umas duas, três vezes pra também não ficar tão fininho mas pro fio engrossar não pra ele grudar nos outros, sabe? eu vi, acho que era a Lia do Just Lia mostrando um rímel lá do Japão, acho que era que vem com uns pedacinhos, sabe? tipo uns fios fiapinhos, assim e quando vai passando aquilo deve nossa, deve alongar o cílio que é uma loucura né? sabe? o que vocês acham disso? ó a boca de idiota ó meu Deus deve ser o Alexandre porque ele não desiste se duvidar ele tá aqui na porta vontade de matar que eu vou borrar meu olho desculpa, parei de gritar com vocês desculpa do Alê acabou de pingar rímel no meu espelho ai gente, sabe o que é pior? não pode música no YouTube eu espero que isso não esteja pegando muito alto senão eu vou ter que matar ele de verdade ó tá vendo esse fiapo aqui embaixo, gente? são vários cílios caídos que gostam de me atrapalhar olha vou parar por aqui porque eu só vou jantar e porque se o Alexandre ligar de volta a gente vai ter uma briga séria e vou mostrar pra vocês deixa eu ver eu acho que eu não sujei nada demais mas eu sempre tenho que vir com um botonete pra dar uma tirada nas coisas que eu borro porque eu borro normalmente muito e hoje eu não borrei nada que incrível isso nunca acontece tá vou mostrar pra vocês então ficou assim vocês viram? não tem nada demais olha que legal de ver assim tcharam duas aplicaçõezinhas do rímel da Eudora tá? é assim que essa é assim que eu faço meu rímel é só isso e esse rímel é bem baratinho gosto muito Eudora é isso, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo logo vem mais vídeos diferentes no canal tô tentando gravar mais coisas assim tá? tchau, gente tchau, tchau